É isso, amor! Se liga e deve estar na tua partida Tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você me dar? Que você ganha a polida da sensação E quem mandou você me dar? Que você ganha a polida da sensação Se joga, caralho! Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Caralho, entenda, caralho, entenda, caralho Que você ganha a polida da sensação E tá pensando que eu sou o quê? E sei que quem eu quero não fazia escolha Se eu vi a agenda é pra tu ver Eu tô comendo a jazer Eu gosto até desse doido, gosto até brincando comigo Se é meu relói gostoso, quem tá perdendo é você Se liga aí Tu não me entram no outro contadinho Eu te liguei a garacar o compadinho E tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando no outro lado E quem mandou você brincar? Eu tô sentando no outro lado Certo, certo E você tá em outro lugar Certo, certo, certo E você tá em outro lugar Ah, ah, ah E você tá em outro lugar E você tá em outro lugar E você tá em outro lugar Eu sou doido, te liguei a garacar o compadinho E tudo bem, tá com outro contadinho Eu sou doido, te liguei a garacar o compadinho